O tema de hoje é Ritual Matinal Steregest. Como se preparar para alta performance todos os dias? Bom, a verdade é que todo ser humano tem ritual. Quando a pessoa acorda e pega o celular, isso é um ritual matinal. Quando a pessoa acorda e veste uma roupa, isso é um ritual matinal. Quando a pessoa acorda e vai jogar água nas plantas que ela cultiva na própria casa dela, isso é um ritual matinal. Então todos nós, seres humanos, nós temos rituais matinais, mas não necessariamente é um ritual matinal Steregest. E hoje eu vou te mostrar o que é um ritual matinal Steregest, como fazer um ritual matinal Steregest, e os resultados que você vai ter caso você faça o seu ritual matinal Steregest. Esse é o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Evolução. Meu nome é Vitor Cout. Vitor, o que é ritual matinal Steregest? Por favor, me explica o que é isso. Bom, ritual matinal Steregest é algo que é uma preparação consciente que a gente faz assim que a gente acorda. Ou seja, eu acordei, a primeira coisa que eu faço é abrir meus olhos, é pegar o celular, é entrar no WhatsApp, isso é um ritual matinal. Se todos os dias eu faço isso de forma consistente, isso é um ritual. E o mais interessante é que as pessoas elas fazem isso. Mas só que isso não é um ritual matinal Steregest. Um ritual matinal Steregest, sim, ele é uma preparação consciente todos os dias. Só que o ritual matinal Steregest, ele tende a ter cerca de 12 práticas que realmente são práticas muito simples, que colocam a pessoa em um outro estado, né? São práticas que preparam a pessoa para ela ter um dia incrível, para ela ter um dia extraordinário. Que resultados uma pessoa pode ter ao aplicar essas práticas e fazer o ritual matinal Steregest? Bom, a pessoa tende a ter os benefícios, né? Os resultados que a pessoa tende a ter ao fazer o ritual matinal Steregest, ela tende a ser mais produtiva. Ela tende a ter muito mais performance, ou seja, muito mais foco, mais concentração, mais clareza. Ela sabe exatamente o que ela quer, por que ela quer, o objetivo que ela tem que atingir. Ela ganha muito mais presença durante o dia a dia dela. Ela tende a ter ideias, insights, e ela se torna muito mais criativa ao longo do dia dela. Principalmente, tem um estudo que mostra que normalmente na parte da manhã, a gente tende a ser mais criativo. A maioria dos seres humanos, eles são mais criativos na parte da manhã. Tende a ser porque a gente dormiu, então o nosso corpo já está descansado. Então, a gente tende a ser mais criativo na parte da manhã. E quando a pessoa faz as práticas do ritual matinal Steregest, isso também impulsiona para a pessoa poder ser mais criativa. Então, a pessoa vai sentir esses e vários outros benefícios que não tem como nem falar. A pessoa mesmo, fazendo o próprio ritual matinal Steregest dela, ela vai tender a sentir. E que eu senti quando eu comecei a fazer o ritual matinal Steregest. Que eu senti, e foi tão profundo para mim fazer esse ritual e ver os benefícios, que eu resolvi compartilhar com as pessoas. Eu não quis guardar só para mim. Não, vamos compartilhar com o mundo. E quais são algumas práticas para fazer o ritual matinal Steregest? Bom, o ritual matinal Steregest tem seis práticas. O ritual matinal Steregest normalmente tem doze práticas. Mas tem seis práticas que, para a pessoa poder começar, né? Inclusive, essas seis práticas, tem um livro chamado O Milagre da Manhã, que é um livro muito bom. Ele fala sobre essas seis práticas exatas que eu vou mostrar aqui para você. Então, eu recomendo que você lê o livro. É um livro muito bom. Mas de uma forma específica, quais são essas seis práticas? Como que eu posso aplicar elas? Primeiro de tudo, que você precisa entender, antes de você entender quais são essas seis práticas, é que essas práticas devem ser feitas na ordem. Certo? Ou seja, a pessoa precisa ter uma ordem para poder aplicar essas seis práticas. E aplicar elas em sequência. A primeira prática que eu recomendo é a meditação. Acordou, meditou, ok. A meditação é você se sentar, fechar os olhos, puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurar por três segundos e soltar o ar livremente pela boca. E aí você vai repetindo esse ciclo. Ah, Victor, meus pensamentos se desviaram do foco da respiração. Volta e traz seus pensamentos de volta para a respiração. E você vai fazer isso no tempo que você achar melhor. A minha recomendação pessoal é entre cinco a dez minutos de meditação. Primeira prática é a meditação. A segunda prática é a visualização. Visualização é você fechar os seus olhos e visualizar um objetivo, um resultado que você quer alcançar e você alcançando aquilo. O mais importante da visualização é você gerar emoção na visualização. Você visualizar como se você realmente estivesse vivendo aquilo. A terceira prática é você ter um diário. Nesse diário você vai escrever como você se sentiu ao acordar, escrever cinco coisas que você é grato ao dia anterior e por aí vai. Você pode escrever também os objetivos que você quer atingir naquele dia. A quarta prática é exercício físico. Bom, exercício físico é algo fundamental para realmente fazer a gente ter energia e disposição ao longo do dia. Então é muito importante a gente começar o dia realmente fazendo, de fato, exercícios físicos. O quinto hábito mesmo, mas especificamente uma prática. A quinta prática do ritual matinal de Sari Joshi é a leitura. A leitura é algo fundamental para a gente poder ter ideias, para a gente poder ter criatividade, para a gente poder ter insights e até motiva a gente também as histórias de alguns livros. Então a leitura é algo fundamental também na parte da manhã. E a sexta prática, afirmações. Ou seja, você afirmar mesmo. Tipo, por exemplo, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, afirmações como essa e algumas outras afirmações realmente são poderosas, principalmente na parte da manhã que já coloca a gente no estado de que o dia vai ser incrível, o dia vai ser extraordinário. E aí você pode realmente criar a sua própria frase ou afirmação pessoal que vai te colocar em um estado incrível para o dia. Bom, essas foram seis práticas que eu compartilhei com você do ritual matinal de Sari Joshi. É realmente muito importante você aplicar essas práticas para você que quer ter mais performance ao longo do seu dia. Esse foi o episódio de hoje do podcast da evolução e eu te vejo no próximo episódio que é amanhã, às sete e meia da manhã. É hora da action. Entre para o nosso grupo no Telegram e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site studyjustmindstudyjust.com